Salve, salve galerinha! Mais um vídeo aqui do meu papai e hoje a gente tá gravando o escape da escola! É isso aí pessoal, estamos jogando Roblox e galera nós estamos aqui com os nossos inscritos O Jonatas, o Thiago, o Mariboy, o Sil Santos aqui jogando com a gente e o Miguel também entrando aí Cadê o Miguel? O Miguel tá por aí. E aí Miguel? Ah, entrou. Tá aqui o Miguel que tá em áudio com a gente aqui E pessoal, eu já quero já convidar vocês a já deixar aquele joinha. Então mete o dedão no joinha aí e não esquece Galera, tem muita gente que tá deixando de ativar o sininho, hein? Tem que ativar o sininho aí, hein pessoal? Né, Calma? A galera tá esquecendo o sininho. E aí, Calma? E aí, Miguel? Vambora escapar dessa escola? Vai ter que apostar que eu sei entrar na sala VIP? Sala VIP? Cadê a sala VIP? Aqui, ó. Eu consigo entrar. Você quer apostar? Aqui tem um carinha na lixeira ali de cabeça pra baixo, que escola maluca. Entra aí nessa sala VIP. Deixa eu ver. Como é que você vai entrar aí? Quer dizer, tem? Que? Essa sala VIP é a sala da morte. Só você tentar entrar ali que todo mundo morre. Olha lá. Olha lá, olha lá. O meu bugou. No, Calma. Você tá trolando. Não, pai. Eu nasci sabe aonde, mano? Eu nasci sabe aonde? No lugar que tinha a Isabel, tem um ganchinho, daí você podia passar tudo. Vambora então, pessoal. Todo mundo tá entrando aqui, ó. Essa escola tá muito bagunçada, né, Calma? A gente tem que tentar fugir dessa escola. Calma, 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 calma. Ó, eu já vou lançar o desafio aqui, ó. É... Morrer... Quem vai morrer menos vezes aqui, né? O problema é que... Eu vou tentar, pelo menos eu, vou tentar não morrer, hein, galera. Ó, eu vou tentar não morrer aqui, ó. Falou? Falou, Miguel? Mas é difícil. Uhum. Então, vai ser difícil ter que ir na prisão de primeira pessoa. Não. Ah, não na última. Ó, eu já... Calma, eu tô aqui passando aqui nessa... Nesse lugar aqui, ó. Eu acho que eu vou apontar também se eu não vou morrer. Para, Miguel! Ó, aqui, o Silvio Santos morreu ali porque ele entrou aqui, ué. Não tá entendendo, não, é? Nem eu entendi o que aconteceu com ele, não, é? E aí? Vem cá, lá, nós estamos te esperando aqui, ó. Ó, vamos passar no checkpoint, beleza? Como assim? Eu só pudei, eu morri. Não, tem... Tem... Você tá onde? Tô na 3. Então, ó, vambora, 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 cala lá. Nó! Já morri uma. Não, morri. Já morri uma, caiu na sua frente, cala lá. É. Vai lá. Eu tô aqui, tá eu e Miguel aqui atrás aqui. Ah, tá, aí tá tentando pular lá na estande? Não vai dar certo. Não, tá bugando aqui. Você tava tentando passar pela estande? Você não ia conseguir passar pela estande. Aqui, ó. Checkpoint. Eu já sei qual que é o armário. Peraí, calma, sai aí, me fala qual que é o armário. Esse daqui, ó. Vamos lá assim que eu calmo, então. Ó. Uh! A galera tá todo mundo injetado. Ah, essa turminha aqui não gosta de estudar muito, não, porque tá todo mundo querendo fugir da escola. Aí depois vai ficar aí, né? Vai ficar pegando recuperação no final do ano. E não vai poder ganhar os presentes de Natal, né, calma? Sim. Tem que fazer os exercícios, sim. Não pode ficar matando a aula. Mas o Rablots pode, né? Ah, tá. O Tiago falou que é o melhor aluno da turma dele. Uhum, sei. Então, beleza. Eu sou muito legal na minha turma. É, você é legal ou você é um aluno exemplar? Você é legal com quem? Sou legal com todo mundo. Hum. Cadê você? Quem que é legal? Você tira nota boa, Miguel? Eu tiro. É? Você tá em que ano? Com o quarto. Quarto ano, Calan. Tá vendo? Vai, Calan. Pode ir primeiro. Eu tô em segundo. Calan, tá no segundo período. Ah, Calan. Você me empurrou. Quem que empurrou foi eu? Você morreu e me empurrou depois. Ó, se todo mundo quiser passar. Eu não consigo passar. Aquele lá tava bugado aqui no celular. Pai, sabe quantos robôs tem na minha mochilinha? Hã? Cinco trilhão. Hã, vamos esperar aqui, ó. Tá aí eu aqui, ó. Ó. Eu queria ver se eu fizesse uma competição aqui pra ver quem chegaria primeiro lá no final. Ah, eu queria só ver. Ó. Bora, Calan. Ó, é... Pera, deixa eu tentar olhar aqui, ó. Ah, que isso? Você me empurrou, Calan. Não fica na frente do Calan, não. É competição valendo Robux. Quem que vai pagar os Robux? E se eu ganhar? O papai. Uai, mas se eu ganhar eu tenho que receber eles. Ó. Eu vou pagar 50 mil Robux pro papai. Tá. Todo mundo indo de onde? Bora. Vamos ver o negócio aí aqui, ó. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? Pule na máquina de lavar? Não, é máquina... Aquelas máquinas de... Máquina de lavar. São várias coisas aqui, ó. Tem máquina e tem aqueles armários. Container? Ele chama container armário. Eu já morri umas três vezes aqui, ó. Pular nessas vassourinhas aqui é difícil, cara. Eu já consegui. Tô na frente. O Miguel já tá lá na frente. Já, Miguel? Agora todo mundo tá no nível 11. Aí, ó. Ai, morri. Nível 2. Tô achando que isso aqui tá começando a virar uma disputa, hein. Aqui, ó. Kawan tá no nível 2. Não bugou, não. Não bugou. Eu votei pro nível 5, mano. Sério? Que isso, velho. É mesmo. Voltou mesmo. É porque você não passou no checkpoint. Não bugou. Você deve ter esquecido de passar no checkpoint. Só que eu já tenho pra 6. Eu tô aqui nas borrachas, ó. Eu tô na 6. Se você não passar no checkpoint, aí fica complicado depois. Você tem que passar no checkpoint. Eu passei. Eu passei. Só que tá... Bugou aqui. Nossa. Agora você tá na... Vai ter uma buga de novo. Nossa. O seu tá bugadão. Você tá na 5 ainda. Ixi. Você vai conseguir escapar da escola de jeito não, é? Ó. Ô, tô aqui com uma menininha. Ele vai me ajudar. Saí. Nó, caí. Já saí. Calma. Ó, aí o Miguel voltou de novo pra... Como assim? Você voltou pra 15 de novo? Não. Foi o outro ali. O outro não tava bugado. Ah, não, tá. É porque tem outro ali. Eu cheguei em segundo. Ô, Jonathan, você tá me atrapalhando, né? Ai, cheguei em segundo. Quê? Cheguei em segundo. Não. Aqui tá você. Aqui, ó. Cauã. O Miguel, 1, 2, 3, 4, 5. Eu, o Thiago, Jonathan. A galera tá correndo lá na frente lá, ó. Quem tá na sua frente aí? Tem alguém na sua frente aí? Miguel. Tem um outro Miguel na sua frente? Ixi. Nossa, esse mapa foi muito fácil. Tem um aqui que eu tô passando, só que eu tô... Quando eu sei onde eu morro. Cheguei em primeiro lugar! Então você tem que passar sem morrer, ué. Senão você tá enrolado. Você não vai conseguir chegar aqui no final. Pai, cheguei em primeiro lugar. Cauã, eu cheguei por último então, porque... Ah lá, deixa eu ver quem já tá aí. Ó, o Cauã já tá ali. Já viu o Cauã. O Thiago, Mineboy, também já tá aqui. O Miguel, 1, 2, 3, 4, também já tá aqui. E lá, vamos ver. Lá atrás. Uh! Então vamos todo mundo dançar, então. Nossa, galera. Foi muito rápido. Achei que esse mapa ia ser maior. Pessoal, que chegamos aqui então no final do mapa, né, Cauã? Chegamos no final do mapa. Foi rapidinho, mas tá aí. Pra quem não jogou esse mapa, tá aí o mapa. Se quiser ir lá jogar, o link vai tá na descrição desse vídeo. Eu vou agradecendo a galera aqui, ó. Que tava aqui. Pessoal, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Quem não for inscrito. Aí ele falou assim. Ah, o Miguel não vai ficar perto aqui não. Daí ele ficou preso lá. Aí ficou preso lá. Beleza. Cauã. Nesse vídeo foi pequenininho. Falei que ia ser rapidinho. Tá aí. Beleza? Então, Cauã. Fiquem com Deus e tchau, 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 tchau E aí